A profecia do tatu do Zero Calcari A profecia do tatu 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 A editora Nemo já tinha trazido, nunca li, mais um dos seus encadernados em 2017, se não me engano E que aqui no Brasil voa completamente baixo até a série da Netflix Então me surpreendi bastante, na verdade em 2021, quando eu conheci o Zero Caucai A série lançada tem 5 episódios só Eles são completamente frenéticos e vão adaptar de certa forma a profecia do Tatu E eu acho que na verdade a série animada, embora seja cansativa de tanta informação que se passa Ela resolve melhor a situação ou ela dá uma ótica diferente da ótica do quadrinho Que eu acabei gostando mais Qual que é a ideia? Em ambas as histórias a gente acompanha esse ilustrador através de vários flashbacks, de várias alucinações E de várias... da sua própria existência atual Fazendo reflexões extremamente sarcásticas Todo texto do Zero Caucai é extremamente sarcástico sobre a sua própria vida Ele funciona de certa forma autobiográfico Nas histórias que o Zero Caucai faz É quase como uma caricatura de si mesmo Uma... uma charge contemporânea e pessoal E ela... pra mim ela conversa muito Ele tem uma idade parecida com a minha As referências cinematográficas de quadrinhos Eles são parecidas com a minha E ele mora numa... ele sempre morou no subúrbio de Roma Ok, eu nunca morei em Roma Mas é o subúrbio de uma cidade grande Durante toda a minha infância eu morei em Montemora Uma cidade pequena que fica do lado de Campinas Então ela tem essa cara De ser quase uma cidade grande Mas ter um desenvolvimento completamente diferente De um local tão perto que você acaba não indo tanto Enfim, as duas... O seriado, ele vai mostrar essa vida do personagem Através de um fio narrativo Que é uma carta que ele recebe Uma mensagem que ele recebe De uma grande paixão platônica que ele teve Desde a infância e faz tempo que ele não encontra E aqui acontece a mesma coisa no quadrinho A grande diferença E que eu não quero revelar Pra vocês assistirem a série E lerem o quadrinho também É que no quadrinho você sabe o que acontece Desde o começo No seriado existe uma revelação final E tem até quase um road move No desenvolvimento da linha do tempo do presente Que eu acho que funcionou melhor Ou pelo menos me pegou mais Do que a história em quadrinhos A estrutura da história em quadrinhos é justamente essa Através de vários flashbacks, várias alucinações Várias reflexões contemporâneas Sobre a sua própria existência O zero calcário começa a fazer digressões E tentar pensar sobre o presente Tentar pensar sobre a própria vida Reunir os amigos Reencontrar os amigos E pensar nas suas amizades Como elas eram, como elas são atualmente Tudo de forma bastante ácida E com algumas críticas Mas obviamente a sociedade Que ela incita a gente A tentar sonhar A ser ambicioso A querer, a almejar Sempre o ponto mais alto Seja lá do que você estiver pensando Seja lá do que você mais gosta Mas ao mesmo tempo que ela incita isso Ela nega Ela impede que a gente conquiste Quando a gente chega na cidade Quando a gente chega na idade de viver aquele sonho Por vários motivos Por motivos econômicos Por motivos políticos Por motivos regionais E geográficos Existe a própria sociedade Ela cria sonhos Mas impede que esses sonhos se realizem Despertando as pessoas Uma ansiedade Pural E uma depressão Pela Falta de conquista E é isso Que o Zé Calcari trabalha No seu texto Aqui no quadrinho Eu acredito que seja De uma forma ainda mais sutil Existe tudo isso A gente encontra Mas o humor Ele Se sobressai Esse humor Meio Ó céus, ó vida, ó azar Mas no seriado Toda essa Essa ideia Acaba sendo Mais Mais proeminente Mais forte Na Netflix tem duas temporadas Do Zé Calcari Acho que vale a pena assistir Super rápido Mas também Ela é cansativa Pelo excesso de informação Excesso Talvez não seja a palavra correta Porque eu acho que Todas as informações Jogadas na tela Elas fazem sentido E compõem Toda a estética Que o O O O seriado Quer Quer tomar Além de Representar bastante O que a gente Encontra no quadrinho Mas Achei a série Mais bem resolvida Na sua linha narrativa Aqui no Zé Calcari Aqui na Profecia do Tatu As histórias E as Passagens Elas me Pareceram um pouco Mais fragmentadas Do que no seriado Que está melhor amarrado Porém Ambos os casos Acho que são até complementares E vale bastante a pena Leitura gostosa Divertida Bizarra E que provavelmente Se você tiver Nessa faixa De 30, 40 anos Você vai reconhecer Muita coisa Muitas Referências E são referências A gente está com Um momento Onde Falar de referência Acaba sendo até Depreciativo Em determinados casos Mas são Conexões Com o nosso cotidiano Com o nosso dia a dia Com conversas Que a gente tem Com nossos amigos Em qualquer lugar Desde aquelas Daqueles amigos Que a gente encontra Depois de anos E parece que Foi ontem Que a gente encontrou com eles Até aqueles outros Que mudaram tanto Que você começa A falar sobre Qualquer coisa Para tentar gerar um assunto E fica até aquele Evitar o silêncio Constrangedor Com conversas Que fogem E são constrangedoras Da mesma forma Enfim Eu estou divagando Completamente Zero calcário Promove essa divagação Sobre reflexão Da própria vida Da própria existência Do próprio Lidar com sarcasmo No seu dia a dia Enfim É isso Espero que tenham gostado Eu quero saber de vocês Vocês leram A profissão do tatu Leram aquele outro A outra revista Zero calcário Que foi publicada Pela editora Nemo Gostam do autor Assistiram a série A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presto o gado Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Eu já estou bastante E trazer coisas novas Como essa Diferentes do que a gente Está acostumado A encontrar Tem o Fortaleza Quântica Que está um pouco parado Realmente Faz um tempinho Mas Todos os episódios Que foram lançados Eles sempre tem São episódios atemporais São com várias recomendações Dá para assistir Ler Jogar Qualquer coisa Que a gente tenha falado Dá para procurar E encontrar Que valem bastante a pena É isso Provocando por aqui A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos